Oi gente, bem-vindos à Porta da Lu. Vim compartilhar com vocês uma coisa que eu fiz aqui e se eu soubesse eu tinha feito antes, gente. Porque é assim, tá chovendo muito, né? Chegou a época de chuva por aqui. Então eu resolvi mudar todo o meu substrato. Começou pelo replante dessa George King que eu ganhei, que eu mostrei para vocês, que eu fiz um cultivo limpo. E agora todas as minhas orquídeas estão em cultivo limpo. O que eu chamo de cultivo limpo? A orquídea e um pouquinho de isopor. Algumas como essa daqui, choveu, lembra sempre de botar um papelzinho, eu já botei, mas daqui a pouco já vai chover. Mas sempre que dá um intervalinho eu venho e coloco. Aqui eu botei no tronco, botei um pouquinho de caco de tijolo, uma pedrinha brita e algumas argilas expandidas, no máximo três. E olha, gente, as minhas orquídeas estão brotando. Claro, a chuva ajuda. Essa é a única que eu não botei ainda, porque ela não tinha broto novo. É muito importante só mudar quando tiver broto novo. Mas ela já está brotando em várias frentes. Não sei se vai dar para ver, que mesmo com o flash fica meio escuro de vez em quando. Ela está brotando, então vai ser a hora de eu trocar. Assim que a chuva passar, eu vou trocar. Olha aquela lá, gente. Olha quanta brotação nova. A chuva ajuda bastante. Porém, nesse cultivo, ó. Essa daqui, gente, era uma infestada de coxonilha na raiz, ó. Aqui também fica manchado, não sai mais, tá, gente? Ela estava muito desidratada. Eu resolvi tirar e era pura coxonilha. Por quê? Chove, o substrato fica encharcado. Ou a gente molha, o substrato fica encharcado e não seca. Então, para mim, como o meu cultivo é em vaso de barro, agora é só elas e isopor. Olha, essa daqui eu mudei porque já está com esse broto novo. Só isso, gente. E, claro, eu vou tomar cuidado quando tiver bastante calor de regar bem, tá, gente? É um vídeo rápido. Outra coisa, gente, eu mudei todo da minha falenópsia também. Foram todos mudados. Tudo mudado. Não tem como. E também bastante tronquinho. O que eu puder colocar em tronquinho. Olha aquela da xepa, gente. Uma das xepas. Olha aqui como ela se revigorou. A chuva tem ajudado bastante. Então, é isso, gente. As falenópsias, eu vou fazer um vídeo separado. Olha que coisa linda o meu esfacelato. As falenópsias, eu vou fazer um vídeo separado. Vou fazer semana que vem. Porque eu quero explicar muita coisa para vocês o que acontece. E eu vou falar para vocês. Mais uma vez. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. Olha aí. Tudo só com raízes e isopor. Cultivo limpo. Não vejo a hora de mudar essa. E é isso, gente. Estão todas belíssimas. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. Tchau. Tchau.